Buenas, sei que está me acompanhando aí no YouTube, meus vídeo-aulas, minhas aulas aí, estamos com nossa nona aula e hoje ainda vamos continuar com o ritmo de valsa, depois vamos ver se há tempo de começar a modificar o ritmo que vamos para o ritmo de baixo por quinta e, o tal do triângulo que o pessoal começa, mas ainda ver mais um pouco o nosso ritmo ter dado que é o nosso ritmo ter um, dois, três, um, dois, três, ou vai demonstrar que, um, é, dois, é, três, e, um, é, dois, é, três, e, um, é, dois, é, três, sempre o quarto dedo na fundamental e o acorde, dá para alternar também, fazer um e dois e três e busca o contra. Então estou pegando o Dó, dois acordes em Dó, pego o Bic, a terça e o Dó e faço baixo alternativo, baixo por terça. E também tem o baixo por quinta, que é o Sol, fica assim. E aí você segue em todas as formas de acompanhamento, você faz sempre o acompanhamento baixo sozinho e o acorde junto com o acorde da mão esquerda com a direita. Aqui estou no modelo de Dó, Mi e Sol, agora se eu pegar invertido, Mi, Sol, Dó vai ficar nesse estilo aqui. Aqui eu faço uma sétima, Sol sétima. E também tem aqui a segunda inversão, fica Sol, Dó, Mi. Ficaria, no caso, o Dó e aqui Sol, Si, Ré e ali o Sol. Ficaria esse acompanhamento. São as três maneiras de acompanhar. Ficaria aqui. Ficaria aqui, Sol, Dó. E cai no Dó, que é a inversão dos acordes. Certo? E vamos hoje com uma valsa, que é, seguindo aí a nossa metodologia, o relógio bateu um 3 Dó, uma valsa de Mário Mascarenha, o método dele. Aonde nós temos aqui o dedo 3 no Mi, 1 no Dó, vem com a ligadura o 3 no Mi. E aí eu tenho semínimas, notas de um tempo assim. Aí eu tenho a mínima pontuada de novo. Ré, ó. No Fá aqui. Aí. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi. Aí eu tenho pra Sol. E aí, ó. Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ró, Dó, Mi. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó. E aí o baixo vai trabalhar aqui o segredo, tá? Nessa hora que chegar na opção, primeira, segunda, terceira, quinto com o passo. Tem isso aqui assim. Sol, Fá, Mi, Ré, 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 Fá, Mi. Aí vem com o som. Pris pule, Zé, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Fá, Fá, Mi, Ré, Fá, Ré, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Fá, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Fá, Mít Administration. É um sonho no Sol com Fá no baixo. Fá, Fá, Fá... Fá, Mi, Ró, Fá, Mi.... Dó... Mi, Ró, Dó, Mi.... Sol, Fá, Mi, Ró, Dó, Dó... Vamos tocar rapidinho ela, uma música bonita. Ó... Amém. Então ela tem essa disponibilidade, então vai pegar o Mi com três batidas, acabou o Dó com três, agora a gente cadura o Mi com seis batidas, agora eu tenho baixo continuo em Dó e eu tenho Dó, Lé, Mi, daí o Fá na tônica aqui da mão esquerda no quarto dedo, ó, Mi, Sol, aí eu entro com a tônica de Sol na esquerda e o Fá na direita ligada, ó, sem estera, aí continua o Fá, aí ó, ligo o Fá, de novo, agora eu vou um tempo para cada nota, essas mãos, ó, um Sol no baixo, ó, É, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Lé, Cá, e o Jó no baixo e ligo com o Mi, ó E a direita. E a direita. E o sol com o Fá no baixo. Fá, Fá, Mi, Ró. Fá, Mi, Ró, Mi. Sol no baixo. Fá, Mi, Ró, Mi, Ró, Mi, Ró. Acho que fica fácil. É só não esquecer. Sempre tem assim. Sempre está treinando isso aqui. Por enquanto o nosso curso segue. Sem se modificar. Beleza. Visto isso aí. É um relógio que bateu três horas. É uma valsa que está no método que eu venho usando. E aconselho ser usado. Que é o método para o John Mario mascarinha. E nós vamos chegar agora. Aprender um outro assunto aqui. Vamos achar aqui. Que é a sanfonia de Ono. Então nós temos aqui. Página 34. Do livro. Aí nós vamos entrar num outro caminho. É o caminho. Para as marchinhas ou para a marcha. Contrapassa. Enfim. Um ritmo diferente. Aí no método está escrito que é o total do triângulo. Mas eu costumo dizer o baixo por quinta. Volto a explicar aqui que nós temos três maneiras de aprender. Depois o restante é improviso e técnica de cada um. Mas para executar o acordeon. O primeiro baixo é o baixo simples. Vamos pensar que eu toque a modelo. Dó e o acorde. Aí o baixo por terça. Pegando o Mi na frente. É o ponto. E o baixo por quinta que eu vou pegar o Sol. Então tem o Dó, o acorde. Eu solo e volto ao acorde. Um E Dois E. 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 Sempre fazendo. Ou pode fazer a contagem. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pela terça. E eu sinto que aqui. E aí nós temos. Na mão direita. Uma divisão. Por exemplo. Se eu tenho um tempo aqui. A marcha é meio tempo na esquerda. Eu tenho uma batida meio tempo assim. Ou arrasta mais até assim. Vira pouco. Aí a marcha. Se eu fazer isso aqui. Um a pouco. Se eu tocar. Nesse formato é um shot. Se eu tocar. Por exemplo. Assim. Aí me dá um shot. Se eu pressar um pouquinho. Por exemplo. Eu vou arrastar. Agora você vai fazer uma pó agora. Então são diferenças de elevada na mão esquerda. Então. Isso é interessantíssimo. A conhecer. No próximo encontro. A gente vai. Firmar um pouquinho. Esse sistema de ritmo. E daí. De repente. Já entraram com as músicas diferenciadas. De repente. As não sem necessidade. Enfim. Uma moda. Já fora da metodologia. Do método. Então. Aí. Para que vocês. Vão seguindo. Essa ideia. E algumas coisas gaúchas. Voltando ali. Se eu tenho um tempo aqui. Por exemplo. Dó. Aqui eu tenho. Sons de um tempo. Aqui na direita. E se eu tenho. Batidas de meio. Na esquerda. Vai precisar dois meios. Para dar uma. Acabou isso. Agora. Eu faço. Um câmbio. Como o sol. Para mim completar. Com o dó. Para ficar. Agora. Com o G. Nos dois lados. Agora. Uma mínima. Que fecha. O compasso inteiro. Eu vou sustentar. A direita inteira. Para os quatro. Batidas na esquerda. Então. É isso aí. Eu tenho. Sempre meio. Um. E. Dois. E. Dois. E. Dois. E. Um. E. Dois. 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 . . . Volta na palada. . 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 Agora eu vou fazer ela... em uma velocidade maior, e na próxima aula, próximo vídeo encontro nosso, nós lapidamos ela e chamamos ela corretinha para que você possa realmente executar ela com fluente. É uma música bonita, ela tem que ir assim. Isso aí, então, acredito que ficou bom hoje, tem aquela valsa, já estamos entrando com um ritmo diferente, esse é um ritmo que eleva também para tocar os vaneirão, depende tudo de levado aqui na mão esquerda, então não esquecer, é o triângulo, assim ó, baixo, dó, o acorde maior, sol e volto lá, faz o triângulo, por isso que dá o triângulo, porque ele forma o triângulo entre dó e sol e baixo que permanece, ele forma, é chamado de triângulo porque dá um exemplo de triângulo, fazer isso aqui. E isso depois, conforme a levada, transforma para baleão, vaneiro, vaneirão, mugiu, é só prolongar, ó. Aí já baleão, ó. Conforme a levada, na direita, se torna uma vaneira, um mugiu, um show, um samba, dá para criar nesses estilos, então são formatos da mão, um desenho que é montado. Beleza, então, próximo encontro aí, seguimos um pouquinho agora com esse novo ritmo, convido a todos aí para não esquecer de acessar aí no YouTube, e acessar meu canal aí direitinho aí, curtindo os vídeos, vendo direitinho, que agora vai começar a crescer, melhorar as técnicas, as coisas aí mais aprofundadas. Então, e seguir meu Facebook, minha rede social aí numa boa, pessoal aí da região de Rio Negro aí, Rio Mafra, curtir também no domingo de manhã o programa na Rádio Difusora, da 8 às 9, o programa Viajando pela Música, e todo o meu trabalho que eu venho fazendo, agradeço aos alunos aqui em Araucário que estão compartilhando e aproveitando comigo, o pessoal que vem de Curitiba, Contena, que vem aqui para fazer a aula, e no Negro, o pessoal que está estudando comigo ali da região, outros já na cidade, que estão se dirigindo até um lugar onde eu trabalho, lá num lugar chamado Cunhupã, que é uma zona rural, inclusive, onde eu tenho chaco, tenho casa, propriedade lá e tal, e o pessoal lá tem um espaço bacana, lá tudo do ensalado preparadinho, lá para a gente tocar um acordeão bacana, lá e poder mostrar essas coisas bacanas aí para todo esse pessoal. Beleza, então até a próxima aí, adeus!